Fala aí pessoal, sejam todos os caras, muito bem vindos a mais um vídeo Dessa vez aqui com vocês, mais um script muito top pra esse jogo aqui Que se chama Lifting Simulator, rapaziada Esse cara tá me seguindo, já tá ficando chato já Então se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho da notificação pra não perder os próximos vídeos Deixa aquele like bem azul que é pra ajudar o canal E qualquer dúvida, qualquer problema, você pode estar entrando lá no nosso servidor do Discord Que o link tá aí na descrição, beleza? Entra lá, abre o ticket, você vai estar podendo falar diretamente comigo ou com algum staff Pra gente estar podendo te ajudar, beleza? E rapaziada, muito obrigado aí a NKHub por ter disponibilizado o script pra gente estar podendo fazer o showcase, beleza? O script tá muito bem feito, e é isso aí Agora eu vou estar mostrando ele aqui pra vocês Eu tô dando um execute no meu script E assim que você der um execute, ele vai estar abrindo esta guy aqui, rapaziada E bom rapaziada, aqui que a mágica acontece Tem poucas opções até, mas de acordo aí com o estilo de jogo não precisa melhor que isso, beleza? Bom, aqui vamos ler algumas aqui Aqui tem Auto Lifting, beleza? Que é pra você aí malhar automaticamente Auto Cell, que é pra você vender já os seus malhados automaticamente, beleza? Auto Boy Weight Não sei o que que é, possivelmente aí vai ser novas barras, né? Olha lá, como vocês podem ver, eu acho que obtive um pouco mais de dinheiro Ou perdi, não sei E aqui a gente tem o Fly, beleza? Fly aí, tá? Não usem o Fly, beleza rapaziada? Agora eu vou ter que fechar e abrir de novo o jogo Ok, voltei rapaziada E a gente já sabe que não podemos aí usar o Fly, beleza? Bom, aqui a gente tem o Destroy Guy, que é pra você fechar a guy FPS Bust, que é pra você retirar algumas texturas Pro seu jogo aí, ou tiver, obter um maior desempenho, né? E aqui o Close K-Bind é pra você minimizar aí a guy No caso eu vou estar trocando aqui o F pelo Control, beleza? Aí como vocês podem ver E agora eu vou estar pondo o F de novo, tá vendo? Super funcional Bom, então vamos ativar aqui o Outlifting Que é pro nosso boneco aí malhar automaticamente Eu ia falar, o Iman não tá aumentando Mas rapaziada, não mostra nada na tela Ele fica somente aqui, beleza? E aí bateu 30 barra 30 Eu vou estar ativando aí também o Outsell E aí como vocês podem ver aí Vai ficar aparecendo somente aí as opções do dinheiro Vou estar vendo aqui se não tem como retirar Vamos deixar desligada aí a música Vendendo os músculos Ó, pronto, retirei Esse revelar muscular aqui 9, não, não Vou estar deixando assim porque Senão depois vai ficar Muito lagado, né? Vai encher de gente Mas aí como vocês podem ver, ó Estou aí vendendo, né? Obtendo Músculos Vamos esperar aqui agora Bater os 30 É, se eu desativar vender músculo, rapaziada Não desativa, beleza? Se você desativar Ele não vende, beleza? Então não desativa Não sei porque isso aqui tá bugadão Mas ok E bom, rapaziada Basicamente é isso aí o script Aqui a gente tem o Auto Boy O Enten Pra você aí Comprar barras melhores, né? Possivelmente Eu não sei qual que é o preço De uma outra barra Vamos dar uma olhada aqui É, aumenta Não sei onde é que é que compra Onde é que será? É pra ter um shopping por aí, né rapaziada? Deixa eu clicar aqui em vender Aqui em vender ele vem pra cá Então, nossa Eu vou ter que desativar esse aqui Deixa eu ver Esse aqui Eu tenho que dar um jeito de tirar esse aqui, ó É pra ter uma loja por aqui É, pra gente conseguir comprar aí melhores barras, né? Eu não sei só onde é que é que compra Mas aí você que sabe aí Você já vai tá bem informado aí Onde é que compra novas barras Pior que eu sei zero mesmo Não sei se obtém pelo mapa Como é que é que funciona Se é de nível a nível Como é que é Mas como vocês puderam ver aí Tá funcionando perfeitinho, né? Menos o Fly Que tá te desconectando aí da partida Mas você também vai estar podendo usar aí Juntamente com esse script O script é a DM Que eu postei há um tempo atrás Que também ajuda muito, beleza? Você consegue usar aí o barra Fly E voar pelo mapa Mas então o script foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve no canal Ative a notificação Pra não perder os próximos vídeos Lembrando que qualquer dúvida Qualquer problema Você pode estar entrando Na nossa servidora do Discord Abrindo um ticket Falando diretamente comigo Ou com algum staff E vai ser uma grande honra Pra nós poder resolver o seu problema Beleza? Mas então o script foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero ter ajudado vocês Um grande abraço E falou Seus gados Tchau 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 Tchau